O retrato do campeonato era claro. A equipa de Obradovich levava à entrada para a 11ª jornada 10 jogos e 10 vitórias. O jogo 11 não seria o número do azar para o Porto, mas o clássico com o Benfica começou melhor para os encarnados, quando aos 2 minutos e meio já levavam 3 gols de vantagem. Apenas aos 4 minutos o Porto conseguiu entrar nas contas com Cuny Morales a abrir o marcador para os dragões. Reduziu ainda mais Gilberto Duarte aos 9 minutos com uma bomba saída da mão direita. Essa que daria uma dor de cabeça para os benfiquistas. De seguida o Benfica disparou até ao 7-2 e o Santos reduziu de seguida com um grande golo para 7-3. O Benfica chegou ao dragão caixa mais eficaz no primeiro tempo e só a 10 minutos do final da primeira parte o Porto conseguiu voltar a colar-se aos encarnados com Cuny Morales a estabelecer o 10-7. Nuno Roque a um minuto do intervalo deixou os dragões apenas dois de diferença a perder por 13-11. Na segunda parte o Futebol Clube do Porto regressou de cara lavada e logo aos 30 segundos Ferraz deixou o Porto a um golo do Benfica. Os encarnados voltaram a distanciar-se para 16-12 aos 5 minutos. Com menos um jogador o Porto reduziu com um grande golo de Hugo Santos e já perto do minuto 12 Ricardo Moreira empatou a partida a 17. Apenas aos 15 minutos do jogo o mesmo Ricardo Moreira conseguiu oferecer aos adeptos aquilo que não tinham visto até então a vantagem azul e branca e para não mais largar 20-19 e a partir daí o Porto foi mais equipa. Hugo Laurentino agigantou-se na baliza e Miguel Martins mostrou que o talento não tem idades e deu show ao apontar 4 golos sendo o mais jovem jogador da equipa azul e branca. Gilberto Duarte foi o melhor marcador portista com 8 golos no total e no final os Dragões carimbaram o triunfo por 28-24. Somam 11 vitórias em outros tantos jogos e não largam a liderança da Liga com 6 pontos de vantagem do Benfica que é quarto e 4 pontos mais que o Sporting segundo classificado. 一 ist um destinoções.